Se liga nessa questão do Enem, o gráfico apresenta os totais das receitas e despesas de uma empresa expressos em milhão de reais no decorrer dos meses de um determinado ano. A empresa obtém lucro quando a diferença entre a receita e a despesa é positiva e tem prejuízo quando essa diferença é negativa. Aí tá aqui todos os dados. Qual é a mediana em milhões de reais dos valores dos lucros apurados pela empresa esse ano? Ele quer os valores dos lucros, tudo bem? Então vamos ver aqui, ó, receita e despesa. Receita aqui tá mais escura e despesa tá mais clara. Observe que eu tenho 3 a mais aqui, então eu tive em janeiro 3 de lucro, né? Ele tá falando aqui em milhões de reais, beleza? Agora aqui em fevereiro eu não tive lucro, então eu não vou fazer uma vez que eu quero a mediana só dos lucros, beleza? Aqui eu tive 1, aqui não tive, aqui eu tive, ó, a diferença aqui 1, 2, 3, 4, 5, aqui ganhou, ó, tenho 5 aqui em maio, beleza? Aqui eu tenho 1, 2, 3 em junho, aqui eu tenho 2 em julho, aqui eu tenho, não tenho, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 4 em setembro, aqui também não tenho, aqui eu tenho 1 só em novembro, em dezembro eu tenho 1, 2, 3, 4, eu tenho 4. Então vamos organizar esses números aqui, ó, vai ficar o 3, o 1, 5, o 3, o 2, o 4, o 1 e o 4. Agora pra calcular a mediana eu vou colocar ele em ordem crescente, ó, então eu vou colocar o 1 e o 1, eu vou riscar aqui, ó, pra eu não perder a conta, beleza? Aí depois eu tenho o número 2, ó, o número 2, depois eu tenho o número 3, depois eu tenho 2 números 4, ó, 4, 4, né? E eu pulei um 3 aqui, né? Então eu vou colocar esse 3 aqui, ó, bem pequenininho. E por fim, agora eu tenho o número 5. Vamos só conferir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Observe que como eu tenho um número par, pessoal, eu tenho aqui dois termos medianos, ó, que é o 3. Então 3 é a nossa resposta, uma vez que se eu fizer a média 3 mais 3 dividido por 2, vai dar 3. Então gabarito letra D. Bacana, né?